Fala galera, aqui em quem fala é o primeiro dia que a gente faz um vídeo pra vocês de Roblox Esse vídeo vai ser muito legal, muito legal mesmo Galerinha, tomara que vocês gostem Que é o primeiro dia meu que eu jogo o joguinho no Roblox Entendeu galerinha do canal? Tomara que dê muito like no vídeo E se inscreve no canal e ative o sininho Aqui galera, aqui tá a nossa casa A nossa casa tá assim, cheia de coraçãozinho E a gente fez essa casa aqui, né? Um jogo pra bolinha, né gente? Ó, eu mudei em lugar reverso que eu não sabia E eu não sei ler nada Então como? Eu não sei mais tirar esse beijo daqui É muito difícil galerinha Deixa eu ver, vamos mudar o papel de parede Não, não sei ler nada Deu a mão no chão Não, não sei de menina, não Se inscreva no chão Não, não quero pink Não, não quero pink É blue Não, não quero pink Ficou na parede Ai, não acabei Tá louco, tá bom Tá bom Tô quase Ai, tô aqui sozinha Na garagem Aí A dente A dente vai sair, galerinha Olha aqui, olha aqui Olha aqui, nós Olha aqui o que eu vou fazer com nós Olha, olha Tô assim, né, galerinha Olha aqui Tá pequenininho Quer ver, gente Quer ver a gente subir nessa casa aqui Ai, não dá Não dá, galerinha Sei que dá, mas não dá Mas eu sei uma que dá pra invadir tudo Ai, meu neto Não dá pra falar Olha aqui Invadi a casa Invadir a casa Invadir a casa dos outros Invadir a casa dos outros Invadir mesmo Eu bebei aqui É deita É deita Tchau O jeito que era pra mim Tá errado Mas se daqui tá Eu acho que é tão certo Tomar aqui Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Onde você está indo, meu neto? A gente está indo num lugar Num parquinho muito legal Eu vou mostrar pra vocês Esses carros aqui Não pode pegar Porque, ó Custa Robux Minha avó não deixa Gastar Robux Então eu não posso Comprar pra mim Mais rápido Eu tenho que ir a pé Então, netinho Explica pra eles Que nem o papai Da mamãe Do titio Da titia Eles podem gastar Robux Toda a sua família Se a sua família Não deixar Gastar Robux Você não pode Gastar E se ela deixar Você pode Gastar Então, tipo Minha avó não deixa Eu gostar Então eu não posso Gastar Anda pra mim Me leva pra passear Alguém Quem que é o dono De ficar aqui Me leva pra passear Me leva pra passear De ficar ali De ficar ali De ficar ali Ah, você tem que falar Você tem que explicar Ah, lá, lá Ah, tá, galera Desculpa aí Que eu tava quieto Ai Olha aqui A gente é muito Como não? Olha aqui, galera Deixa eu te mostrar Uma coisa A gente vai sair Desse jogo É algo? A gente vai pra Outro jogo Mas a gente vai continuar Daqui a pouco Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode